Esta conferência será gravada agora. Declaro aberta a presente sessão desta segunda câmara, solicitando a comissão de plenário que proceda à abertura da ata da sessão anterior. A ata da 23ª sessão ordinária da segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 7 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda câmara desta Corte de Contas na Formulagem por videoconferência, sobre a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reunir-se os senhores conselheiros, conselheira Maria Emplei de Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Há vindo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 11.929.2020, Comunicação de Irregularidade, aprovado o Acordo 249. TC 13.68.2020, Denúncia, aprovada a decisão simples. TC 849.2018, Contrato, aprovada a resolução 027. Relator Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 11.774.2020, CT 11.976.2020, entre outros relacionados a representações e denúncia. Aprovados o Acordo 250 a 252. Relatora Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 15.45.2020, Denúncia, aprovado o Acordo 253. TC 12.495.2020, Retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelente no Senhor Presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, ata? Não havendo discussão, subindo a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos, então, ao expediente. Eu concedo a palavra, neste momento, a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar à Conselheira Maria Cleide. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Sr. Ministério Público, Sr. Ministro Público, Sr. Ministro Público, e os mais que estamos assistindo neste momento. Presidente, de início, eu estou a relatar o processo do TC, de número 1173, barra 2006. Esse processo, ele trata de um contrato, um contrato de número 7, barra 2005, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e as empresas Propedes de Comunicação Limitada, BCA, Propaganda Limitada, FITAL, Propaganda de Comunicação Limitada. E tem como objeto a prestação de serviços especializados de comunicação, em conformidade com as especificações constantes no edital e seus anexos, nos termos estabelecidos em sua palavra primeira. O procedimento administrativo adotado foi a concorrência pública, sob o número 1, barra 2005, confundo na legislação que rege a matéria. O valor global do contrato foi de R$ 2.200.000,00, correndo a respeito de dotação orçamentária, descrita na cláusula terceira. A vigência foi de 12 meses, contados da data de sua assinatura, e se deu em data de 26 de dezembro de 2005. O processo teve seu trâmite regularmente a Porto de Contas, tendo sido ouvido a sessão de contratos e convênios. Após a realização de diligências, os autos foram encaminhados ao Ministério da Porto de Contas, tendo se desarado o parecer de número 1145, barra 2018. Palavra do procurador Pedro Barbosa Neto. Esse é o relatório, presidente. A palavra do doutor Gustavo Vizal. Senhor presidente, senhora relatora, senhor conselheiro. Senhor presidente, Ministério Público, reitero o parecer ofertado nos autos, e tendo em vista que não foi detectado nenhuma irregularidade, o Ministério Público opina pela regularidade da contratação. Relatora, conselheira, mané, tem uma palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, com base na documentação constante nos autos, e ainda a opinião quédica da sessão de contratos e convênios, bem como mencionado o parecer ministerial, corroborando com a legalidade da contratação interna, em conformidade com a legislação vigente, trago os presentes autos para apreciação do colegiado desta segunda Câmara, votando no sentido pela regularidade do contrato em análise, observando que a qualquer ter poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. De ciência ao interessado, publique-se para que produza os devidos e efeitos legais. Assim como voto, senhor conselheiro e senhor presidente. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, subito a votação, estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência, votou uma palavra. Sra. Presidente, vou relatar agora uma relação de processos de aposentadorias, como faça em lista, de um total de seis processos, certo? O primeiro é o processo TC de número 2383, barra 2008. Ele trata de uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida à servidora Irma Olivense do Carmo, no cargo de professor do município de Arapiraca. Segundo o processo TC de número 5682, barra 2008. Ele trata de uma aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, concedida ao servidor Edgdemo, no Unes Pinheiro. No cargo de médico do município de Arapiraca. O terceiro processo TC de número 4569, barra 2018. Estrada de uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida à servidora Edileuza Gomes, de Lima, no cargo de professor do município de Atalaia. Na sequência, presidente, eu tenho os processos que estão do município de Palmeira dos Índios. É o processo TC de número 7661, barra 2006, que trata de uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, da servidora Edith Tenório Alves, no cargo de professor daquele município. O processo TC de número 7712, barra 2006, é uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, da servidora Josefa Bezerra de Lucena, no cargo de professor. E, por último, o processo TC de número 11934, barra 2014, é uma aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, a servidora Valdeci Rodrigues Barbosa, no cargo de atendente daquele município, do município de Palmeira dos Índios. Diante do esforço, presidente, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadoria para a feira de registro, em conformidade com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres de um Ministério Público de Contas, conclui-se que se encontram presentes os receitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Desta forma, já há os mencionados processos para análise dos membros desta segunda Câmara, ao tempo em que opinam pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias e, ainda, pela remessa aos órgãos de origem e que sejam providenciadas publicações de desacolhos na forma e para a feira de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É o que quero relatar, por exemplo. A palavra do Dr. Gustavo. O presidente do Ministério Público reitera todos os pareceres ofertados aos autos e opina pela regularidade de todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Tem discussão? Encerra a discussão, submeto a votação. Conselheiro, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua a vossa série sobre a palavra, conselheira. Presidente, deixo a forma e cera a minha pauta nesta sessão. Obrigado. Obrigado, conselheiro Maria Cleide. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, Dr. Sérgio Marcelo. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, Sr. Procurador do Ministério Público de Contas, tenho três processos pautados para essa sessão. Ocorre que, de última hora, observei uma impropriedade aqui no voto. Então, Sr. Presidente, nos três processos, eu solicito a retirada de pauta e, em uma oportunidade futura, eu volto a incluí-los em pauta e trazer a relatoria desse processo, presidente. Muito obrigado. Solicito a comissão de plenário e verifique os processos que foram pautados pelo conselheiro, Dr. Sérgio, para retirada de pauta. Sr. Presidente, eu poderia até me citá-los. O primeiro processo é o processo TC nº 1947-2017. O segundo processo é o processo 3.357-2017. E o terceiro processo é o 2.561-2017. Portanto, são esses três, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Sérgio. Registrado, retirada de pauta. Inicio, portanto, a minha relatoria. Eu vou iniciar solicitando a retirada de um dos meus processos de pauta que houve aqui, um problemazinho de citação de gestor e de advogado. É o processo nº 12-242-2020. Esse eu estou retirando de pauta e colocarei ele na próxima sessão. Bom, quando tão logo seja sanado esse problema, provavelmente na próxima sessão. Passo a relatar o processo nº 18-656-2013 do município de Poço das Trincheiras trata-se de um contrato cuida-se da análise procedimento de uma tratação direta do nº 004-2012, ineligibilidade, de licitação firmada pelo município de Poço das Trincheiras e da empresa Érica Barbosa de Mello Vila Lobo, M.E., para a promoção e realização de show artístico na data da inauguração de obras de engenharia no sítio Patos, naquele município. Na oportunidade, foi contratada a banda Fascínio para a realização do show no referido sítio, no dia 12 de maio de 2012. Para cumprir o processo A, os atos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas. No parque, eu vou destacar que o representante legal do espólio de José Gil do Rodrigo da Silva comunicou o óbito do ex-gestor e solicitou a cópia de todos os processos que é que o tramita no TCE, que figura como parte interessada. Com a informação do óbito do ex-gestor, o fez Arado aparecer de número 1.700 para 2021 daquele parquê de contas em apartada síntese é o relatório. Seu presidente, reitero o parecer apertado nos autos e acrescento que também, ouvi aqui no parecer do doutor Enio, foram duas razões para o arquivamento da multa. primeiro foi o óbito do ex-gestor, a multa tendo em vista seu caráter personalíssimo, posição essa que tem o beneplácito da jurisprudência do TCU, e também a questão da prescrição, uma vez que o processo ficou pendente de julgamento aparecer no tribunal por mais de três anos. Então, por essas duas razões, óbito do gestor sendo uma multa caráter personalíssimo e pela incidência da prescrição, qualquer uma das duas suficientes para fulminar o processo. Obrigado, doutor Gustavo. Buscando os autos, observe que o presente do processo, o nosso ante anotado vai do Lourdes, ficou paralisado por vários anos, e este fato é relevante, porquanto induz a ocorrência da prescrição, da pretensão punitiva. Neste caminho, o portal de reprisar que o processo ficou paralisado por mais de três anos, como no indicativo nos autos de dano a erário, o caso intestino desafia a aplicação da súmula 01 desta Corte de Contas. Com a referida para a desação processual e ante a ausência de elementos que apontam danos ao erário, o julgamento de méritos desafiaria a aplicação de multas por declaração de novidade à atitude processual fulminada pela ocorrência da prescrição. Desse padrão e até a inviabilidade da aplicação da multa por este tribunal deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Comente as considerações da CIMA, ponderando os aparentes isso, a denúncia pode pelo arquivamento do processo, uma vez que configurada a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas desta Corte de Contas, assim como o voto. Em discussão? Acerro a discussão sobre o meto da votação do concedente de acordo permaneça a comissão. Aprovado. Para relatar o processo de número 6153 de 2019, a unidade é o PROCON responsável do senhor Galva Novage de Castro Neto. Trata-se de um recurso de aplicação de multas pelo descumprimento como determina o regimento desta Corte de Contas do balanceio referente aos meses ao ano de 2018. Em ato contínuo, notificou-se o gestor para apresentar defesa sobre o fato narrado. Tenha atenção ao princípio na defesa. Na defesa ofertada, o gestor alegou e comprovou que engenhou o balanceio referente ao mês de julho de 2018 no prazo regulamentar. O processo seguiu para o Ministério de Contas que emitiu o parecer de número 1574-2021. É o relatório. Com a palavra do senhor Gustavo. Seu presidente, o Ministério Público retero o parecer apertado nos autos e conclui pela não aplicação da multa uma vez que o gestor comprovou ter enviado o balancete do mês em questão no prazo regulamentar. sem hora de dialogar apresento meu voto para acolhimento da defesa apresentada para afastar a aplicação da multa do senhor Galva Novardi Castro Neto inscrito no CPF do mesmo e gestor do PROCON que é a proteção de defesa do consulador de Estado de Alagoas em determinar o arquivamento do presente processo uma vez que comprova a que sanou essa irregularidade apresentando em tempo hábil o que questionava a súmula desta Corte de Contas em discussão Encerro a discussão sobre a intervotação os conselhos de acordo permaneçam como estão Aprovado Trago para relatar o processo número 12 495 de 2020 interessado o senhor Antônio Alves da Silva também interessado Hernandes Braga de Albuquerque representado a Câmara de Vereadores de Moedanadia tratando de uma denúncia com pedido de eliminar formulada pelos senhores Antônio Alves da Silva e Hernandes Braga de Albuquerque em face da Câmara Municipal de Vereadores de Moedanadia por supostas irregularidades na condução do concurso público para aprovimento de 11 carros de ensino fundamental médio e de nível superior cujas regras foram encartadas no edital 01 de 2020 e 01 estabelece as irregularidades nos termos infra tem a ausência de informações oficiais sobre a contratação da empresa e suposta idoneidade tendo em vista que o seu cadastro junto à Receita Federal não consta dentro de suas atribuições a realização de concurso na descrição de suas atividades sendo assim apontada como envolvida em fraudes em outros concursos e tem aumento de despesas em desacordo com os artigos 16, 17 e 21 da lei de responsabilidade fiscal encaminhada ao Ministério Público de Contas procurador Gustavo Santos que nos honra a sua presença exagerou o parecer de números 17 e 72 de 2020 o relatório Sr. Presidente o Ministério Público entende que a denúncia contém elementos críveis no entanto para deferimentar a medida cautelar a gente tem adotado um adotado um critério mais cauteloso em relação à administração ou seja a gente tem como como costume aqui na minha procuradoria opinar pela ouvida do gestor para poder fazer esse contraditório prévio em relação a cautelar portanto Sr. Presidente o Ministério Público opina pelo conhecimento e processo de manifestamento da presença de denúncia e em relação a medida cautelar que o Ministério Público manifesta pela abertura de prazo para que o polo passivo ou seja a Câmara Municipal pronuncie-se quanto aos fatos na arda da denúncia apresentando as justificações devidas para as escolhas constantes no edital e no termo de referência questionadas pela autora apresentando cópia do procedimento administrativo respectivo e demais documentos que entender pertinentes Muito bem Dr. Gustavo e também peço ver as vossas excelências para não mencionar as competências e uma questão que já é extremamente consolidada nesse acordo de contas entendemos como muito bem menciona do Dr. Gustavo pela cautela com relação à concessão de cautelares por cuidar com relação a isso e solicitar informações ao gestor para melhor esclarecimento e sem muita delonga fazendo dúvida das minhas atitudes funcionárias das regiamentais voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos consistem noticiados pelos senhores Antônio Alves da Silva e Hernandes Braga de Albuquerque e o faço para entender continuar a Câmara de Vereadores do meu ano a dia a pessoa do vereador presidente Antônio Alves da Silva ou a que o substitua para que encaminhe ao Tribunal de Contas a Copa Integral do procedimento administrativo e culminou na laboratura do edital do concorso público 01-2020 no estado em que se encontra no prazo de 15 dias contado a partir do recebimento do AR que tem ser intimar o município de uma e na pessoa do vereador presidente Antônio Alves da Silva ou a que o substitua para que se manifeste sobre o pedido de cautelar no prazo de setenta e duas horas entender intimar o então presidente da Câmara de Vereadores de Lino Hernanadia senhor José Valdir da Silva filho para se manifestar sobre as irregularidades apontadas no prazo de 15 dias é assim como voto senhora conselheira senhor conselheiro substituto em discussão encerro a discussão subimento a votação se o conselheiro estiver de acordo permaneça como estão aprovado senhora conselheira o senhor conselheiro substituto doutor Sérgio doutor Gustavo eu também não tenho mais processo a relatar portanto encaminho a nossa sessão para as explicações pessoais não tendo quem dela queira fazer uso convoco senhora conselheira senhor conselheiro substituto eu vou perguntar para a próxima sessão em horário regimental encerrando a presente sessão e desejando a todos uma boa semana do trabalho até lá boa semana a todos tchau